Olá galera, beleza? Aqui é o Igor e hoje eu tô trazendo o primeiro vídeo do meu canal. Bom, o meu canal vai ser de jogos, eu não sei quais, mas hoje eu vou estar aqui começando com Minecraft, tá bom? Deixa eu mudar aqui meu campo de visão. Opa! Aqui, ok. Aí agora eu vou começar a coletar alguns recursos. Ou melhor, eu já coletei alguns, eu vou pegar mais um pouquinho só, pra mim não ficar indo e voltando. E eu vou procurar um local pra mim fazer meu abrigo. Eu não vou fazer uma casa gigante, porque esse vídeo, eu não sei se vai ser uma série, mas eu vou chamar de sério. Essa série, eu não sei se vai ser mesmo, mas é só pra introduzir meu canal, ok? Deixa eu terminar aqui. Bom, eu vou pegar, eu vou... Ah, aqui tem um bom lugar, eu posso fazer minha casa. Eu não sei, aqui tem um deserto, um bioma de floresta. E ali tem um deserto, eu vou lá pro deserto pra ver como que é. Ah, ali já tem um negocinho de cobblestone, eu vou lá pro ver. Mas o duro ruim é aqui. Deixa eu ver pro deserto, aqui no deserto tem muitos... Hum, aqui parece um bom lugar, deixa eu ver. É, eu posso fazer aqui mesmo, eu gostei, viu? Bom, eu vou fazer aqui rapidinho, vai. Eu vou... Eu vou... A três aqui, vou começar a abrir para os lados. Ah, é isso que eu não queria que acontecesse. Mas o que aconteceu foi que quando eu quebrei isso aqui, lá aqui de cima caiu areia. E eu não gosto disso. Deixa eu... Pra lá vai... Melhor. Olha, eu passei por isso aqui e nem vi. Posso fazer aqui. Gostei daqui, mas eu não tenho carvão. Então eu vou ter que pegar isso aqui mesmo. Aí eu já posso fazer tocha e iluminar isso aqui. Eu tô jogando na versão 1.3.1. Porque aí vocês podem tá vendo. Quando eu quebro o minério, sai a experiência. Só espero que aqui não tenha... Não dê spawn nem um mope. Deixa eu pegar aqui rapidinho, já tá acabando. Espera lá. Nossa, que lag. Ah, o meu computador ele não é bom. Assim, pra suportar jogos. Quando eu tiver gravando. Mas aí vocês não ligam, tá? Fazendo favor. Deixa eu colocar aqui o meu workbench. Vou colocar aqui rapidinho. Só pra mim não ter que ficar... Colocando em qualquer lugar. Eu vou fazer aqui a tocha. Hum. Bom. Eu vou iluminar isso aqui, mas eu não vou ficar aqui pra simples. Deixa eu... Explorar. Olha. Tem um... Nossa senhora, depois eu vou ter que dar uma explorada bem isso aqui. Bom, deixa eu voltar pra lá. Eu vou dar uma organizada aqui. Deixa eu... Vou jogar aqui, tá? Aí, eu gostei daqui. Eu vou fazer... Um baú. Rapidinho. Doi. Ah não, eu não vou ter madeira. Acho que agora ultrapassou um pouquinho. Mais madeira sempre. E... Pra caso eu morrer... Vou deixar meus itens aqui guardados. Guardar... Isso aqui. Isso aqui não. Isso aqui vem pra cá que eu vou... Agora eu vou... Deixar isso aqui assim. Não sei se vai ficar legal, mas... É a experiência. Primeira vez que eu tô fazendo. E... Não sei. Eu não sei se eu vou estar fazendo vídeos só de Minecraft. Posso estar fazendo de outros jogos. Eu não sei quais, mas eu posso estar fazendo. E... É isso. Bom... Deixa eu... Ah, eu não posso partir. Deixa eu fazer aqui. Não vou fazer uma casa perfeita. Mas é só um abrigo. Por enquanto, né? Posso estar fazendo em outros lugares também. Bom que a gente vai arrumando nossa casa. E também pode ir recolhendo recursos. Como o Cobblestone. Que é importante. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Vamos lá. Eu não sei de quantos minutos vai ser esse vídeo, mas dependendo do ponto for eu edito. Não tem problema. Minha picareta tá quase acabando e eu vou ter que fazer mais uma. Ah, acabou. Deixa eu fazer mais uma aqui rapidinho. Eu guardei meus sticks. Ou não. Ah, vou ter que fazer mais. Não tem problema. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Vou fazer duas pra casa acabar. Não, mas que lag. Preciso configurar melhor meu Minecraft para não dar tanto lag. Vou colocar como essa pedra mesmo. Depois eu queimo essa aqui e coloco pedra lisa, que é mais bonito. Deixa eu quebrar aqui. Eu não sei como vai se chamar essa série, mas aí eu posso ter ajuda nos comentários de vocês aí. Comentem esse vídeo para que eu possa dar um nome adequado a essa série. Se for série, eu não sei. Eu vou quebrar aqui. Só pra mim poder deixar mais bonito. Depois eu preciso achar comida também. Daqui a pouco vai escurecer. Deixa eu ver se eu tenho... Engraçado é que eu não achei ferro ainda, né? Deixa eu dar uma minerada aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Não sei se vocês vão ver melhor, mas eu tô vendo aqui. Eu só quero ver se eu acho ferro que eu não achei. Mas tudo bem. Depois eu procuro melhor. No segundo vídeo eu posso mostrar pra vocês. Ixa, ficou de noite. Mas bom, galera. É isso daí. Esse aqui é o meu primeiro vídeo. Não sei se ficou bom, mas eu posso melhorar depois pra frente. Deixa eu subir aqui e mudar meu campo de visão. Bom, é isso. Se você... Olha, tem um baú ali. Ai, que eu tô na nova versão. Eles dão um baú bônus. Depois eu vou lá pegar. Bom, galera. Se você gostou do vídeo, clica em gostei. Que isso ajuda bastante o meu canal. Ajuda muito. Ajuda imensamente. Como os outros também falam. Clica aí no gostei ou no favorito. Se você gostou, pode ajudar o meu canal. E é isso. Muito obrigado por assistirem. E até o próximo vídeo, galera. Fui! E até o próximo vídeo.